Isso aqui é chapadinha, viu gente? Pessoal fecha a rua aqui, ninguém passa. E agora? Motoqueiro aí, tem que voltar. Cadê a polícia militar aqui? Cadê o pessoal do trânsito? Fudeu, né? Fudeu-se, né? Fudeu-se. Isso aqui é bem aqui no canto da Praça do Povo, entendeu? Bem aqui no canto da Praça do Povo, certo? Cidade sem lei, né? Com o motoboy voltando aí, vem fazer treco, tem que voltar. É, putaria, né?